Salve família Vascaína, sejam bem-vindos ao canal Vasco Torcedores Vamos aqui fazer o pré-jogo aí, desde aqui da Mega Loja até lá na Praça da Barreira Logo em seguida, depois vamos adentrar aí ao estádio da torcida voltando aí Vasco Curitiba com o público, né? Ainda faltam duas horas para o jogo e o clima já dá para sentir aí, né? Lotado aqui em São Januário Então vem comigo, já não esquece de se inscrever aí no canal Deixar aquela curtida, compartilhar aí E vamos aí, esse é o clima da torcida aí de volta em São Januário Vamos lá, Alves Tá lutadão já Vamos que vamos Pagode de São Barreira rolando ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá até difícil pra passar já Vamos lá, Alves 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 Valeu, Alves Vamos lá, Alves Vamos lá, Alves Vamos lá, Alves